Um homem foi preso por abandonar uma ninhada de cachorro em Morrinhos, no sul do estado. Vamos conversar ao vivo com a Patrícia Piazza pra saber como é que foi essa história. Paty, é muita covardia, né? Muita, viu, Manu? Olha só, a Polícia Civil de Morrinhos recebeu uma denúncia, né, de que este homem teria abandonado cinco filhotinhos de cachorros em uma área rural ali de Morrinhos. A polícia, então, através das informações recebidas, começou, então, a procurar por este homem e conseguiu localizá-lo em um hospital lá da cidade. Por conta dessa ação rápida, eles, então, foram até o local onde os animais tinham sido abandonados. Chegando lá, encontraram, então, cinco filhotinhos ainda com vida, ainda bem. Eles foram resgatados também por duas cuidadoras. O homem foi preso em flagrante delito, foi autuado pelo crime de abandono de animais, inclusive a pena é de até cinco anos de prisão e não cabe fiança. Ele ficou à disposição da justiça para passar por audiência de custódia. Agora, Manu, hoje a gente fica pensando quem tem coragem de fazer uma coisa dessas, né? Se você tem um animal em casa, a primeira coisa é castrá-lo para não ter o perigo ali, né, de pegar barriga, de ficar prenho ali, né? Depois disso, se aconteceu, procura alguém que queira cuidar, né? Procure um tutor para esses animais, mas o abandono, esse não pode, é crime, inclusive, inafiançável, Manu. Obrigada, Paty, pelas informações ao vivo para a gente. E aí, num dia frio como esse, a gente fica pensando, né? Essa covardia acaba sendo ainda pior, porque imagina só se essa ninhada é abandonada. Num dia como esse, esses animaizinhos não tem como se aquecer, né? Não tem o alimento, enfim, ficam ali ao relento, no meio do mato. Não sobrevivem, né? Infelizmente, se acontece uma situação como essa, acabam não sobrevivendo. Eu agradeço a Paty mais uma vez pela participação e isso tem que nos fazer pensar, tá? Se você sabe, por exemplo, de alguém que abandonou, se você já flagrou alguma situação como essa, tem que denunciar para a polícia, tá? Isso não pode ser encarado como algo do tipo, ah, não, mas é porque esses bichos estão aqui nascendo e eu não dou conta de cuidar. Então, tem que levar para castrar, tem que levar o animal que você tem para castrar. A partir do momento que você assume a responsabilidade de pegar um animal para você, você tem que cuidar. E você tem que assumir a responsabilidade de toda a consequência daquele animal, como, por exemplo, filhotes também, né? Tchau, tchau.